Da VF1 apresenta Caio, você... Caio, você tá aqui até no começo do vídeo? Sim, ué, eu não posso deixar de lado pra te incomodar Cara, já tem o Brad que me incomoda, sai daqui NÃO Ai, ai Da VF1, apresenta Nescai Comedy Se inscreva Caio, não pode me encostar Por causa do Coronavírus Jory Ai, ai Não é pra encostar Se bem que você encostou nele quando você bateu, né? É verdade, vamos lavar as mãos Eu também vou Pera, eu Então fala, galera Quem fala é o Davizinho E o Joyzinho Joy, tu tá aqui? Sim Joy, cadê o Brad? Ai, ele tá... Tá no banheiro, já vem Joy Tá, ele passou mal De novo? Nem nos meus avisos importantes ele aparece mais? É, ele fica doente Não sei porquê Não é Corona, né? Não, não Não é que... Não é que nem o Caio Que tava com Corona Encostando na... Na bunda do Jim McMurray Ok, isso deu muita risada Então... Já como o Brad não tá aqui Tu fala like, Joy E eu falo, falou Daí a gente termina com os créditos, ok? Ok Ai, ai Como é que o Brad fazia? É... Agora minha face Falou! E comenta em hashtag Eu quero 10 Por favor Cheguei, cheguei Quase caí Leite E comenta em hashtag Eu quero 10 Por favor